Rapaziada, hoje eu tô trazendo mais uma novidade que a gente vai fazer no polo, mais uma modificação braba no carro. Mano, a ponteira de escape maior, rapaziada. Olha o tamanho dessa ponteira que a gente vai colocar no polo. Se liga na ponteira que a gente tá, a dupla, né? E olha o tamanho dessa perto da outra ali, mano. Cabe uma mão aqui dentro, rapaziada. Ó, se liga. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado e hoje a gente tá com mais uma novidade pro polo, né, cara? A ponteira de escape de inox. Olha o tamanho dessa ponteira, rapaziada, de 3,5. Olha o tamanho. Cabe um braço aqui dentro, muito grande. A gente vai tá colocando essa ponteira no polo, vou tá tirando aquela dupla, pra quem não sabe aí eu tô usando. Tô usando a ponteira dupla, já no escapamento esportivo JK. Eu tô com o abafador esportivo já. Essa ponteira aqui, rapaziada, já veio no abafador esportivo duplo. É duas ponteiras de 2,5, eu acho. 2,5, duas ponteiras. E a gente vai colocar essa daqui de inox. Olha o tamanho dessa ponteira que vai ficar assim, rapaziada, ó. Vai ficar, dá pra ter uma noção. Vai ficar retão. Cara, muito grande demais. Essa ponteira aqui, meu pai que fez pra mim, de inox, muito top. E cara, eu acho que vai fazer um barulho muito top no carro. O carro já tá muito lindo, ó. Como vocês podem ver, tá com as pinças laranja, roda preta fosca. Tá destacando demais. Ali pelo lado de dentro, ali eu coloquei o cinto, um upgrade vermelho no cinto, ó, que vocês podem ver. Coloquei também o volante TSI. Muito top. O carro tá muito lindo por dentro, rapaziada. Se liga, esse carro aqui me encanta todo dia. Coloquei black piano aqui, ó. Só que nessa parte aqui não ficou tão boa. Aqui ficou. Aqui ela enrugou aqui em cima, aqui vocês podem ver. Mas eu tenho mais papel de black piano pra envelopar. Vou tá fazendo esse envelopamento aí também. Bagulho top demais. Eu acho que o barulho vai ficar agressivo. Vou colocar... Vai ter que fazer uma modificação braba aqui. Por que, rapaziada? Ali no abafador, o abafador, ela passa o abafador direto dentro, ó. Vocês podem ver, ó. Olha ela comparando lá, ó. O abafador passa direto aqui dentro. O que vai ter que fazer? O cara vai ter que fazer um corte aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Pegar o maçarico esquentar. Dar uma batidinha pra ele encaixar lá. Depois fazer aquela soda em volta. E vai ficar a ponteirona mais ou menos assim, ó. Mas ela vai ficar mais ou menos encostada aqui em cima, aqui, rapaziada. Aqui não dá pra ter uma noção de como vai ficar. Porque tem um escape atrapalhando aqui. Mas vai ter que tirar essa ponteira. O que a gente vai fazer? O projeto. A gente vai serrar a ponteira aqui embaixo. Vai tirar essa ponteira dupla aqui. O abafador esportivo a gente vai usar. Então a gente vai encaixar esse daqui. Mas, cara. Resultado vai ficar muito brabo, rapaziada. Muito brabo de verdade. Mas é, rapaziada. Vamos deixando muito like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho e notificação pra receber todos os vídeos novos. Vamos bater uma meta de 700 likes. E deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham? Se eu devo colocar essa ponteira de 3,5 no escape. Ou não. Ou se eu devo deixar a ponteira de 2,5. O que vocês acham? Ponteira de 3,5 ou de 2,5? Deixa nos comentários aí que eu vou estar vendo aí. Será que vai ficar bom? Deixa aí. Vai ficar bom, Gal. Ou não vai? Eu vou fazer esse projeto, cara. A gente vai... Vamos ver o que vai dar. E é isso aí, rapaziada. Vamos sair no carro vlog, né? Daquele jeito. Tamo junto. É, rapaziada. E bora pro carro vlog, então? Tá explicando um pouquinho aí pra vocês aí sobre esse procedimento que a gente vai tá fazendo aí no carro, né? Do escape esportivo. Vai ficar um resultado bom pra caramba. Tô usando o escape... Mano, vamos ali fora só pra vocês verem como que tá o barulho do escape. Com ele... Com ele duplo, cara. Se liga, rapaziada. O barulho tá assim, ó. Na lenta. E é isso aí, mesmo. Vai ficar muito mais... Mais alto o barulho do motor. Depois que eu instalar essa ponteira aqui. Ponteirona dupla. Cara, cabe uma mão aqui dentro, rapaziada. Se liga. Cabe o meu braço aqui dentro. A ponteira tá muito grande. De verdade. E é isso aí, mano. O que vocês acham que vai ficar o projeto? O projetão aí a gente vai tá fazendo aí na... Vamos ver semana que vem aí. Provavelmente semana que vem. Ou provavelmente também na outra semana. Eu tô querendo fazer essa semana, cara. Só que tá meio complicado. Então vai vir aí. Pesado o projetinho. Bora naquele carro vlog monstro que vocês curtem bastante. Rapaziada, já peço pra vocês deixando muito like. Fortaleça o canal aí. Vamos bater uma meta de 700 likes nesse vídeo aí. Pra gente continuar trazendo uns projetão novo aí no canal. E também fortalece o canal pra caramba aí. Vocês compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. Fortalece a gente trazer mais projetos aí novos. E sobre a ponteira, cara. Tá sendo um caso aí bastante polêmico. Porque muitas pessoas falam. Caramba, cara. Você vai colocar a ponteira desse tamanho. Na hora que o pessoal vê, o pessoal fica... Fica espantado. Porque a ponteira é muito grande, cara. E essa ponteira aqui, rapaziada, é de inox. Feito totalmente de inox. Meu bike fez pra mim aí. Só tenho a agradecer aí. Ajudando sempre nos projetos. E... Vamos pro mais um carro vlog. Nossa, olha o solzão bem na cara, filho. Mas o projeto vai vir top, hein. Vai vir top. Não vejo a hora aí de tá fazendo esse projeto aí no carro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É sonhando correndo atrás, né, mano? Quando a gente quer um sonho, a gente tem que correr atrás. Independente do estado financeiro que a gente vem, do estado que a gente vem, mano. A gente tem que sonhar, a gente tem que correr atrás. Não desistir nunca. Vai dar tudo certo, cara. Nossa, não vejo a hora de tá estalando esse escapizão. Escapizão brabo. Chama no grau. Eu tava com vários projetos pra 2021 aí, alugar carros, né. Que eu tinha falado já nos outros vídeos aí. Que eu ia alugar alguns carros aí pra gravar. Só que... Os planos mudaram um pouco, cara. Porque... Tá muito caro o aluguel desses carros. Agora subiu bastante. Mas eu quero sim, cara. Eu quero esse projeto aí. Tô até pensando em rifar alguma coisa aí pra... Pra conseguir o dinheiro pra tentar tá alugando lá. E... Mas esse projeto aí dos carros alugados eu não desisti. Vai ser um projeto que vai vir pro canal também. Outros carros também. Eu pretendo comprar outro carro também. Mais pra frente, sei lá. Evoluir um pouco mais. Comprar outro carro brabo aí também. Trazer vários vídeos aí. Fazendo modificação. Mudando. Colocando escape. Outros projetos também, né. Não pode parar os projetos. Respondendo a dúvida que muitos tinham também sobre... Ah, você vai comprar outro carro. Pretende comprar outro carro aí. Qual carro você pretende comprar? Sim, rapaziada. Pretendo comprar outro carro, sim. Mais pra frente aí. Mas... Por enquanto eu vou ficar com o Polo bastante. Porque eu acabei de fazer a parte de cima do motor ali. Ficou top demais. Gastei um dinheiro. E eu vou também estar falando aí os valores que eu gastei aí pra fazer a modificação no meu carro. Quanto que eu gastei é... Essa parte de valores aí eu vou estar explicando, esclarecendo pra vocês aí alguns valores aí. Que foi investido no meu carro. Que não saiu barato. Cara, aqui essa... Essa vila aqui é chique demais, velho. Olha as casas que tem aqui. Parece condomínio fechado. Olha as casas gigantes, rapaziada. Parece um condomínio fechado que a gente tá, mas não é. Condomínio... Olha esse portão aqui, mano. Cê é louco. Bagulho de vidro. Nossa, que top, cara. Cê tá maluco. Só casa top, rapaziada. Só casa monstra. Cê tá doido. Um dia a gente chega também. No próximo projeto aí também é comprar uma casa. Tô com esse projeto em mente. E pra esse ano aí eu tô com uma meta de bater mil vídeos. Será que a gente consegue bater mil vídeos? Se eu conseguir postar dois vídeos por dia ali, eu acho que consigo bater essa meta aí. A gente não vai parar, cara. Eu lembro que a gente tava com 50 vídeos lá. E fui hackeado. Excluí totalmente todos os meus vídeos. Quem hackeou eu, excluiu bastante vídeo meu. Mas só que a gente não vai parar. A gente não vai desistir. Sou guerreiro. E eu não vou parar, cara. Vai sair muito projeto ainda novo no canal. Muito vídeo top. Espero que vocês curtam demais. Deixa muito like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhum tipo de vídeo que esteja entrando aí no canal. Isso aí vai fortalecer a gente demais, mano. Sobre valores aí que eu gastei no meu polo até agora, calculando tudo que eu fiz nele. Eu vou fazer um cálculo aí de tudo que eu fiz e vou estar falando pra vocês. Muitos querem deixar o polo igual o meu assim. Então eu vou estar falando aí quando vocês vão gastar também. Tem muito vídeo top pra vir na área. E a gente vai continuar gravando aí. Mas é isso aí, rapaziada. Escapamentão esportivo vai vir o brabo. Projetos não para. Só projeto que entra. Também eu vou fazer uma modificação também. Na parte aqui do adesivo. Nessa parte da frente do parabrisa. Vou colocar uma faixa preta aqui, ó. Colocar uma faixa preta, rapaziada. Escrita alguma coisa nessa faixa preta. Não sei o que eu vou escrever. Se alguém tiver alguma ideia aí, deixa nos comentários. Sobre essa faixa. O nome que eu vou colocar. Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo. E eu vou tentar... Tentar estar trazendo aí no adesivo o nome que ficar melhor aí. Então deixa algum nome aí, rapaziada. Que deve ficar bom. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Esse vídeo foi mais pra falar o projeto do escape que eu estou fazendo aí no meu polo. E que está sendo realizado. Vai ser realizado logo, logo. Só falta a instalação agora. Então, mano. Fortalece demais que a gente continue trazendo os vídeos. Compartilhe o máximo que vocês puderem aí. E rumo a 15 mil inscritos aí. Estamos quase... Estamos quase lá, rapaziada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo junto. É nóis. E fui mesmo. Obrigado por tudo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto